Nós viemos pra moer, cheguemos pra arrebentar Nós quer ver o trem ferver, nós não tá aqui pra brincar Com nós o bicho pega e ninguém fica parado Porque nós é isso mesmo, aqui o sistema é pesado Quando nós chega chegando o povo para pra ver Num dueto afinado que faz tudo tremer Nós só dá mesmo a garganta, não economiza na voz O povo entra na dança e canta junto com nós Nós viemos pra moer, cheguemos pra arrebentar Nós quer ver o trem ferver, nós não tá aqui pra brincar Com nós o bicho pega e ninguém fica parado Porque nós é isso mesmo, aqui o sistema é pesado No boteco da cidade só toca o nosso CD E os universitário põe nosso som pra moer A mulherada e doida só de escutar a nossa voz Nós viemos pra ficar, ninguém vai segurar nós Nós viemos pra moer, cheguemos pra arrebentar Nós quer ver o trem ferver, nós não tá aqui pra brincar Com nós o bicho pega e ninguém fica parado Com nós o bicho pega e ninguém fica parado Porque nós viemos pra moer, que o sistema é pesado Com nós o bicho pega e ninguém fica parado Com nós o bicho pega e ninguém fica parado Com nós o bicho pega e ninguém fica parado